Pra pregar o zíper, eu vou pregar só nessa parte de fora, depois eu prego no forro. Eu vou abrir meu zíper e vou começar a pregar ele aqui. Já preguei um lado, está pronto. Com o meu calcador de zíper, ficou bem perfeitinho. Agora, vamos para o outro lado. Eu vou marcar aqui no meu zíper aonde está a minha renda e até onde eu costurei meu zíper, porque esse zíper é maior e eu tenho que cortar ele. Então, eu costurei ele até aqui, eu marco com esse giz. Aqui é minha renda e aqui é minha renda. Mais ou menos assim, daí eu vou tentando deixar os dois lados bem certinho. Aí, eu vou pegar aqui, já vou juntar aqui com a minha renda e vou prender com um alfinete. Eu prendi aqui com um alfinete, eu vou trazer até aqui embaixo, já certinho. Até aqui onde que eu tenho que costurar. Agora, eu vou abrir o zíper e vou fazer o outro lado. Já está pregado o outro lado, vamos conferir. O zíper já está pregado. Eu preguei ele até aqui, aqui ainda está aberto. Agora, nós vamos prender no fogo. Eu abro ele. Ele está assim. Aqui está meu fogo. Aqui no tecote, Eu vou abrir um pedacinho para embutir a pontinha do zíper aqui dentro. Eu abri assim um pedacinho do tecote. Vou pôr o zíper dentro, ele fica mais bem acabado aqui em cima. Eu vou prender o forro do vestido com esse calcador aqui, ó. Eu prendi o zíper com o calcador de zíper invisível e agora eu vou prender o forro com esse aqui. 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 Eu prendo o forro exatamente até onde acabou o meu zíper, os dois juntos até ali. Já vou fechar esse pedacinho do tecote aqui, para dar acabamento em cima no meu zíper. E ele fica assim pelo lado do avesso e aqui pelo lado do direito. Agora eu vou fazer o outro lado. Pronto, nós temos zíper pregado pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Vamos ver o avesso como ficou. Esse é o avesso do nosso vestido. Vou dar uma passadinha para se assentar bem as costuras e daí vamos fechar essa parte aqui de baixo agora. Primeira eu vou fechar essa parte preta, depois eu fecho as outras cores. Eu junto as duas aqui, pego somente o preto e vou costurar daqui onde tá meu zíper para baixo. Eu uso o mesmo calcador que eu prendi o forro, coloco ele bem encostadinho e vou fechar até embaixo. Eu fechei só o paninho preto, agora eu vou fechar as outras cores. Vou dar um pique aqui. Que até aqui meu preto vai prender junto, depois ele já não prende mais. E depois de fechado ele fica assim. Essa saia fica solta por cima desta daqui. E aqui o acabamento do meu zíper aqui embaixo fica assim. Bem fechadinho. Agora eu vou fechar o meu forro. Forrinho branco da mesma forma. Eu junto direito com direito. Eu começo costurando aqui, meu zíper acabou ali. Então, eu começo um pouco pra cima do meu zíper. Aqui acabou o meu zíper, eu começo um pouco pra cima e fecho até embaixo. Aí o meu zíper ficou grande, então agora primeiro antes de cortar eu vou arrematar ele bem aqui. Bem arrematado. Com o ponto bem miúdo, pra que ele não abra. E vou cortar ele um pouco abaixo. E assim ficou o avesso do vestidinho, está pronto.